É dez pra meio dia, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Mamar o meu pau Vai, vai mamar 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 meu pau Esse é o DJ Robb, o moleque é ser alfinim Vamos novinho, então dá o teu melhor Essa é a hora do teu movimento Ha, 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 ha Coleografia pra toda novinha Ela faz coladinho pra baixo Ela faz coladinho pra cima Ela faz coladinho pra baixo Ela faz coladinho pra cima Faz coladinho É dez pra meio dia, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Mamar o meu pau Vamos novinha, então dá o teu melhor Essa é a hora do teu movimento Ha ha, ha ha, ha, coreografia pra toda novinha Ela faz quadradinho pra baixo, ela faz quadradinho pra cima Ela faz quadradinho pra baixo, ela faz quadradinho pra cima Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho pra baixo Ela faz quadradinho pra cima, ela faz quadradinho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado